Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o sensacional The Witcher 3 galera E estamos aqui, continuando explorando a área do Pomar Branco, porque eu preciso passar de leve, eu preciso dominar tudo E hoje eu vou cobrir essa área aqui galera, olha só Nós temos esse pedaço, que nós temos aqui uma interrogação, um lugar desconhecido Mas várias outras interrogações aqui, vamos fechar esse pedaço aqui todo pelo menos E mais o que der tempo aí, no tempo do vídeo Eu quero liberar todo o Pomar Branco, eu quero passar de leve para poder ir para o Pântano, que é a área que eu estou agora nova Tranquilão, e eu vou mostrar para vocês como é que ela também, obviamente Eu fico muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos do Witch, ó Opa, local de poder eu gostei, local de poder eu ganho Eita, tem um urso aqui Caramba, urso é vida louca Urso é vida louca, urso é vida louca, urso é vida louca Tu viu a potência desse bicho? Oi, ai, ai, caralho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Segura uma onda aí, segura uma onda, urso é uma Não, não, calma, calma Calma Eu tenho que usar o meu Axis aqui para prender o urso Opa, prende Yeah Ai, cacete Cacete Vem, vem cá Vem, urso Vem comigo, vem comigo Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Leco, urso vida louca aqui Isso Sai, 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 sai Vamo lá, urso, vem comigo, vem Opa Segura Segura Toma Usa o Axis, isso Toma, toma Toma Porradão Volta, volta Volta, Geralt Não, não, rapaz Tá maluco, tá maluco Deixa o Vigor regenerar Isso Isso Agora prende Isso Calma aí Que isso, rapaz Que isso Tá maluco O cavalo Sai daqui Caralho Moral, sai daqui, capiado Sai daqui, capiado Capiado, você tá me fudendo, capiado Vai embora, rapaz Tá maluco Vamo lá Eita Calma, calma Segura Calma Encheu a barra Toma Oh, yeah Moleque, olha o tamanho Desse urso, galera Carne Coro de urso Gorduro de urso Gostei Caraca O tamanho dessa criança Malandro Magia Local de poder Vambora Oh, yeah Sinal Hidrion Mais um ponto Galera Eu vou upar Eu vou upar no Axis de novo Por que eu tô Por que eu tô upando direto no Axis? Tá E a gente tem vários mergulhos aqui Isso aqui dá o que? Ó, tem esse adicional Por que eu tô upando esse aqui, cara? Porque isso aqui Tá Aumenta Né A O efeito do Axis Tá certo? Pra aumentar O efeito nos diálogos Todo diálogo que eu tenho Tem mais opção pra falar Então eu quero aumentar isso aqui Logo pro máximo Pra fazer isso Tá certo? Então Vamos lá Sim Ué Não, não Quero gastar ponto Meu Deus Eu tenho Cadê? Um Sim Agora sim O meu Axis tá level 3 Já tá boladão E aí aqui já chegou no máximo Essa parada do Sinal Axis Certo? Depois nós temos outras opções Maneiro, hein? Cara, você pode sair controlando os inimigos Irado Tá Então Bom, então é isso Ganhei mais um ponto Agora tá no máximo isso aqui O meu negócio dos diálogos Já tá no máximo também E é isso aí Vamos continuar aqui Nossa aventura Cadê o meu Cavalesco Cavalício Vem cá Cadê você? Ô capiado Tá maluco? Vem comigo Maneira luta contra o urso, hein? Nunca tinha encontrado o urso Foi a primeira vez Local de poder Legal Agora vamos vir aqui Nesse lugar abandonado E ver porque que ele é abandonado E tal, né? Às vezes tem monstro lá E a gente tem que derrotar E é isso que eu quero ver Vamos lá Ué, que louco abandonado desse? Ah, tem um Tem um tempo Parece a macumba brava isso aqui, hein? Opa Filhar Faca de pão Enferrujada Candelabro O que eu tenho aqui Nesse lugar, hein? Lugar abandonado Mas eu não Não liberei nada Só Só lugar abandonado mesmo? Serião? Bota fogo nisso Ué, ele abaixou Por quê? O que foi isso, fera? Não atendi nada Ele fez isso pra botar fogo Bom Esse lugar abandonado Na verdade é só lugar abandonado mesmo O crente quer alguma coisa Mas não é não Tá bom Vamos então para a ponte Aí eu faço a volta ali Vamos lá Geralt de Rivia O famoso transudo De Novingrade Sei lá o nome do lugar Vamos lá Que bagulho é esse aqui? O que é isso? Ah, é debaixo Da ponte Depósito de contrabandista Acho que é para entrar pelo outro lado Oh, então eu achei um depósito de contrabandista aqui Então quer dizer que você estava tentando intocar as coisas aí Tem que tomar cuidado aí com esses Com esses Com esses Sobe aí, sobe aí, rapaz Sobe, Geralt Coé, Geralt Sobe Geralt, tu é melhor que isso, hein Tu é o bichão Ah, coé, Geralt Você não está conseguindo subir um negócio tão simples assim Fala sério, hein, porra Vou ter que nadar para o outro lado Às vezes dá para passar raiva com um negócio desse aqui Sobe aí Jesus Cacete, Geralt Na moral Eu vou ter que Eu vou ter que Porra Isso me irrita um pouco Entendeu? Quando acontece esse tipo de coisa Eu não consigo subir numa costa simples Porque o jogo deu uma bugadinha Caramba, é para pular, caceta Meu Deus Estou velho demais para caminhadas tão longas Ah Ah, viu Estou velho demais para caminhadas tão longas, Mariana E quando você chega ali Ah, é Esse lugar é distante demais Tem dragões por aqui Uma coisa do gênero Bom, quero ver o que tem nesse depósito do Do nosso amigo contrabandista Vamos ver Vamos lá Apilhar a porra toda Estilada não Essência de água Opa, calma Calma, rapaz Carvão Podia achar arma, né Nova e tal Uma arma boa de preferência Coro de cavalo Não deve valer nenhum dinheiro isso aqui Sebo Grifo de igni Grifo de igni Menor que porra é essa Acabou Tá, agora eu não posso correr porque eu estou pesado Agora me explica o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que jogar alguma coisa fora É, eu estou com itens demais Eu não posso carregar tanto item Ah, não Mas isso não diminui O que que Será que é item de criação Que lota o meu negócio ali Deixa eu ver aqui Que lá Joga isso aqui fora Mas não O que que é Que lota ele Então, meu Deus Será que são esses itens poliúdos aqui Ah Esses outros itens que pesam nele Hum Interessante Então isso aqui eu tenho que jogar fora Isso aqui eu tenho que vender Joga isso fora Caraca O couro do urso 130 que vale Gostei Flores Na verdade não, né Na verdade não vale 130, né Só E arma aqui Não tem nada Nenhuma O que é isso aqui? Olha Maneiro isso aqui, hein Gostei Bom O que é isso aqui? Ancinho quebrado É Isso aqui Cale-se-vente Isso aqui também Eu tenho que me livrar Corpo não Corpo é sempre a cara O que é isso aqui? Vela Larga a vela É o que Esse preço que tá aqui Tá errado, tá ligado? Aí joga isso aqui fora Tá, tô com 60 agora Beleza Não tô mais pesado Vamos então Continuar aqui E level Pelo menos eu consegui Mais um ponto De situação ali Aumentei minha skill axe E no caso A skill overall também Vamos vir pra cá Então ver o que nós temos Vamos lá Olha o guiadinho Eita, eita Acabamento de bandido Não sabia, não sabia Sai daí Sai daí Vamos lá Vamos trucidar Vamos trucidar Opa É bruxaria mesmo Mané Toma, toma Caveira Agora quem tem aí Ah, você Então toma Nossa Caraca Acabei com os caras Vai ter alguma coisa aqui? Couro de cabra Gostei Espada de novo em grade Ai, tô perfeito Saber carregar de novo Couro de cabra 21 curto Vamos pegar tudo aqui Depois a gente vê Tá, vamos lá Nós temos O que que Ah, tem um bagulho Pra pilhar deles ali Filhar esse cara aqui Couro curado 21 curto É as armas dele Que é uma merda Ou manopla de caça Pó Diagrama Gostei Virou a ponta larga Meteorito Meteorito Fragmento lunar Calma aí Pega mais Que beleza, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Se essas armas são melhores Do que a que eu tô Vamos lá Essa luva aqui Ah, ela é comparada com a minha Mesma coisa Tá, então não Isso que é uma porcaria Eu tenho que me livrar Desses itens aqui Então tá ficando muito pesado O problema É que eu não tenho Né Eu não tenho Como vender Porque os bichos Ué, eu tô jogando coisa fora Não tá diminuindo Ele não tô entendendo isso Ah, não tá diminuindo Dessa vez Pô, que pouco esquisito Pega essas flores fora Deixa eu ver Ei, caraca O que que tá fazendo Peso, Jesus Deixa eu ver Esses ovos aqui Ei, tá doidão, hein Tô jogando os tracos fora Não tá adiantando Meu Deus O cara acha que tá bugado Isso aqui Não é possível Caramba, não é possível Bom Vamos então Ver a próxima coisa Que é aqui Eu não tô entendendo Eu joguei coisa pra cacete Fora Eu ainda tô pesado Pô, na moral Tá me zoando, né Ah, que tá muito lotado O foda é que Eu não sei pra que servem Essas coisas, cara Nunca sei Galera, o que mais Que eu tenho que jogar fora Meu Deus Ah, e lugares Recente de coberta Aparece ali embaixo Tá aparecendo O peso Que eu posso carregar Não, não tô vendo Em lugar nenhum, né O quanto que eu consigo Carregar de peso Eu sinceramente Não sei por que Que eu não tô conseguindo Jogar isso Esse machado cego Joga esse machado cego Agora diminuiu Que loucura Vou jogar fora também Ah, e aí Eu não entendo Tem coisa que diminui Tem coisa que não diminui nada Olha lá Ué Eita Será que isso é uma coisa Que representa um peso Acho que o macho É, deve ser isso Bom, sei lá Cadê o meu cavalesco Vem cá O carpeado Vamos então fechar Essa área Só falta Aquele que tá Pela parede Tá debaixo d'água Mas eu não sei, né Ah, tem os afogadores ali É lá mesmo Vamos lá Fazer um tipo Ó, o tesouro protegido Assim eu gosto Tá protegido pelo quê? Os afogadores aí Minha tigela Os afogadores são brabeza Mané Cacete, cacete, cacete Calma aí Nossa Calma, calma, calma Calma aí, cara Calma aí Calma aí Calma aí, para Para, para Caraca, isso é muito agressivo Meu Deus Caramba, caramba Sai Ai, caralho Não, não, não Corre, corre, Geralt Corre, corre Correu Correu, cacete É muito bravo esse diabo Minha nossa Malandro Eu vou ter que usar o meu fogo Porque pega em todos Não dá não Caraca, que bagulho sinistro, hein Os afogadores são muito, muito bolados Que loucura, hein Vamos lá Porra Tá bom, vamos lá Comendo aqui a carne crua Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso, gostei Agora sim Os afogadores são Eu sei lá que tipo de bicho são eles Vem Porra Vem Vem, Maritão Vai, morreu Oh yeah Filha esse diabo aí Língua Gostei Vamos ver o que a gente vai encontrar nesse tesouro aqui Coro velho de cabra Solução do mercúrio Vamos lá Mais o que Tem um baú aqui Gostei Manopla Madeira Essência de água Fórmula Tem várias fórmulas Vai Dinheirinho Oh, cela Legal Coroa fortalecida Bopá Já tenho vários virotes aí Eu queria Ah, acabou Poxa, acabou Dislike Bom Caraca, olha Eu vi ali o cavalo nervoso Por debaixo da água Que isso Isso que o cavalo é eficiente Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau